Eu tô aqui tentando lembrar das vezes que eu apareci mais feia nesse canal, mas eu acho que essa ganha. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje é o último sobre o meu cabelo por enquanto. Claro que talvez daqui a um tempo eu faça mais alguma coisa, mas eu cansei de ser ruiva. E dá muito trabalho e depois eu explico no final do vídeo, quando eu já estiver morena e já estiver bonita, eu explico todos os motivos pra vocês, pra vocês não serem obrigados a ficar olhando pra isso aqui muito tempo. Mas vamos lá, eu decidi mudar a cor do meu cabelo já faz um tempo, mas eu tentei uma vez e não deu certo. Ele continuou ruivo, aí eu deixei mais um tempo e agora é hora da verdade. Eu fui na Americanas comprar uma tinta e eu sou daquelas que vai na tinta mais barata e que o nome seja meio conhecido. E eu encontrei essa daqui da Beauty Color, que ela foi R$9,90. Aí eu tava na dúvida, porque da outra vez eu tinha comprado um tom que não escureceu o meu cabelo. Aí tinha o castanho malícia, que é essa cor aqui, só que eu fiquei com medo de ficar muito preto. E tinha o castanho claro luxuoso, que eu fiquei com medo de ficar muito claro. Aí eu fiquei uns 10 minutos lá naquela dúvida, eu compro o 5 ou eu compro o 4? Aí fiquei pensando, pensando, porque aqui atrás dá pra você ver as nuances, tipo, o jeito que fica. Esse é o castanho claro. Aí aqui, ó, fica meio clarinho. E como meu cabelo tá descolorido, eu não sabia se ia pegar. Aí nesse daqui já parece muito escuro, ó. Tipo, fica quase preto. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar nessa dúvida não. Eu vou levar uma de cada e eu vou passar as duas juntas. Aí já não tem erro. Eu sempre, na verdade, depois que eu cortei o meu cabelo, eu tava usando uma tinta só pra pintar. Antes eu sempre usei duas. Mas como é pra tirar o ruivo e eu gosto de passar bastante pra ter certeza que não vai ficar nenhuma parte manchada, aí eu comprei as duas. Foram essas. E eu vou pintar agora pra vocês. E daqui a pouco eu mostro como ficou. De todas as vezes que eu pintei o meu cabelo de ruivo, eu acho que eu nunca usei essa tinta. E abrindo aqui agora, eu vi que ela vem um tubinho assim, do tamanho do tubo da tinta de máscara de tratamento condicionante. Tipo, é bem molinho. Tipo, é bastante creme. Então se foi feito com a tinta, deve ser bom pra hidratar o cabelo e não danificar. Então já achei legal. Como eu vou usar duas tintas, eu vou ter dois tubinhos desse. Aí pra pintar é isso, né, gente? Aquela coisa de sempre. Eu vou pintar com o pincel dessa vez. Não vou pintar com o tubinho, porque eu acho que assim, sei lá. E também vou passar creme na minha cara toda, porque eu já pintei meu cabelo de preto. Claro que aqui não é preto, mas a cor escura tem muito mais perigo de manchar e demora pra sair. Então eu vou me lambuzar toda de creme e vou pintar. Ó, já misturei aqui a tinta com a água oxigenada. Nossa, essa tinta, o cheiro tá muito forte. Eu não sei se é por conta da marca ou se é por conta da coloração escura. Porque quando eu pintava de ruivo não era assim não. E outra, quanto tempo eu não pinto com uma tinta que não fica roxa? Porque o ruivo quando você vai pintar ou fica roxo ou fica laranja, né? E essa ficou no máximo essa cor aqui de bosta. Mas, bora lá. Gente, é a mesma história de sempre. Eu não vou mostrar pra vocês eu pintando meu cabelo, primeiro, porque eu não sei pintar muito bem. E segundo, porque tem diversos vídeos no meu canal pintando cabelo e eu mostro mais ou menos como eu faço. Eu vou separando o mínimo que der e eu vou tacando tinta. Agora eu vou colocar a luva, que é uma coisa muito importante que a gente já aprendeu aqui nesse canal, né meninas? Eu vou colocar a minha luva. Vamos ver. A luva é a básica e começar. Daqui a pouco eu volto. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e eu já tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. Então, assim que foi o resultado. O meu cabelo ficou sim, bem escuro, quase num tom de preto. Mas como eu falei pra vocês, eu tinha pintado com uma tinta mais clara antes e não tinha pego. Então eu até gostei porque ele não ficou manchado. Eu ainda tô me estranhando muito assim. Tanto é que eu só vou postar uma foto lá no Instagram depois que o vídeo sair ao ar pra vocês verem. Deixa sua opinião aqui embaixo. Não me destrua. Então, na verdade eu gostei. Eu gostei de verdade do meu cabelo assim. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu era morena antes, então não se choca tanto. Mas quem me conheceu já sendo ruiva, vai estranhar bastante sim. Mas, sei lá gente, eu gostei. Como eu falei pra vocês lá no Insta, eu tenho uma coisa que é tipo de fase. Eu olho no espelho e eu gosto que o meu cabelo combine com a pessoa que eu sou. E eu já fiz isso e já falei disso sobre várias formas. Quando eu tava com o cabelão, eu achava que ele não estava mais combinando comigo e foi por isso que eu cortei. E eu me senti muito bem de ruiva. Tipo, eu me encontrei realmente. Só que chegou uma hora que eu falei, ah, eu cansei dessa Roberta, sabe? Esse ano não foi um ano fácil pra mim. Eu acho que pra quase ninguém foi. Como eu falei pra vocês no vídeo do treinamento, que eu não sabia se estava ou não casada. Eu tive uma crise fodida no meu relacionamento, que eu tô com ele há sete anos e agora tá tudo se encaminhando. Eu, não foi um ano bom pra vendas. Ai gente, foi tanta coisa, tanta coisa, que sei lá, eu cansei tanto. Eu passei, tipo, por uns momentos tão ruins que aí eu já olhava no espelho. Eu não queria mais ver aquela Roberta, sabe? Aquela Roberta que passou por tantas coisas. Eu queria me ver diferente. Eu queria já começar o ano de uma forma diferente. Isso faz muito bem. Mudar faz muito bem. Então foi isso. Tem também o ponto que é muito válido lembrar, que o ruivo dá trabalho pra caramba. Porque dá 15 dias a raiz já cresceu. E a raiz do ruivo não é que nem a raiz de um cabelo loiro. Porque se tu tá com o cabelo loiro e a raiz cresce, fica legal. Mas a raiz do ruivo fica tão feio. Fica tipo, ai, horrível. Então quando a raiz já tava crescendo, eu já ficava meio me sentindo feia. Aí eu tinha que pintar logo. E uma coisa que eu também não tô tendo é tempo pra ficar me dedicando a essas coisas, sabe? Tem época da nossa vida que a gente quer ficar pintando o cabelo, quer se dedicar mais a isso, tá mais vaidosa. Só que eu não tava nessa época. Então eu tava deixando o meu cabelo crescer durante muito tempo. Aí já ficava me sentindo mal. Então eu resolvi voltar a minha cor natural. Claro que o meu cabelo natural não é preto. Ele é um pouquinho mais claro do que isso. Mas como vocês viram, a tinta que eu pintei não foi preta. Então com o tempo provavelmente vai desbotar. Eu não vou ter que ficar pintando ele o tempo inteiro. Então eu vou ganhar mais tempo. Eu vou me sentir melhor, se Deus quiser. Mas é isso. Esse é o resultado. Como eu falei pra vocês, é bem estranho. Porque meu cabelo tava ruivo claríssimo. Eu demorei muito pra chegar naquele tom. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto. Vem diferente. E agora quem me segue no Instagram sabe. Eu tive um recebidos recentemente. Que foi o meu primeiro recebido de fora. Que veio dos Estados Unidos. E eu me senti muito importante. Que foi com uma marca que se chama Soul Feed. Se eu não me engano, você fala assim. Que eu recebi um relógio. O relógio com o qual eu estou no vídeo inteiro. E eu juro, gente. Eu tô muito apaixonada. É estranho falar. Porque aí todo mundo, ah, ganhou. Óbvio que vai falar que você tá apaixonada. Sim, mas eu estou muito apaixonada. Vocês não tem noção. É uma marca. Deixa eu explicar. É um site que ele vende colares e relógios personalizados. Você pode escolher ele com o seu nome. Tanto o relógio quanto o colar. Em prata, ouro, rosê, banhado, né, gente? E eu escolhi um relógio. Eu escolhi este relógio aqui. Que ele tá vendo? Ele é degradê. Mas o melhor é que você pode escolher o fundo que você quiser do relógio. Eu escolhi essa imagem. Vindo do cinza pro rosa. Mas se eu quisesse colocar uma foto do Bernardo, eu poderia. Se eu quisesse colocar uma foto minha. Ou qualquer outra coisa. Eu poderia. Eu monto o meu relógio. Meu, isso é muito legal. Vocês, às vezes, pensam que querem um relógio. Ou vê um relógio em alguém. Mas aí vocês nunca encontram. Então lá é o site perfeito pra vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Aí eu escolhi esse relógio maravilhoso. E eu ficava esperando. Tipo, ai, será que ele vai vir como? Será que vai vir bom? Será que não vai? Meu, ele me surpreendeu em tudo. O fecho. Ele é super bem protegido. Deixa eu abrir pra vocês verem. É a coisa mais legal do relógio. Ele vem com o meu nome, gente. O de vocês podem vir com o nome de vocês também. Deixa eu mostrar. Pera. É, tô no quarto do Bernardo. Enfim, gente. Como vocês sabem. Eu gravo com o meu celular. E não focou aqui no meu nome. Mas eu vou colocar aqui um vidinho pra vocês verem. E o melhor. Eu ganhei cupom de desconto. Então, todos os meus seguidores. Todo mundo que quiser um relógio, um colar desses. Vocês vão ter 15% de desconto usando o meu cupom. Que eu vou deixar aqui embaixo. Gente, sério. Eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo. Mas a qualidade dele é sensacional. Eu tô muito apaixonada. Então, é isso. Essa foi a minha primeira parceria. Eu estou muito feliz. E de verdade. Eu não estarei indicando pra vocês algo que fosse sem qualidade. Então, é isso. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição. Pra vocês irem ver. Eu vou deixar o do relógio que eu comprei. Pra se vocês quiserem igual. E vou deixar o do site em si. Não esqueçam que tem 15% de desconto com usando o meu cupom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do relógio. Eu espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. Então, qualquer coisa. Vai lá no meu Instagram pra gente conversar. Troca ideia. Se vocês ainda quiserem dicas sobre cabelo ruivo. Eu vou falar pra vocês como eu consegui chegar naquele tom maravilhoso. Que agora eu já não tenho mais. Não, mas é sério. Quando eu pintei. Que aí, tipo, eu olhei e falei. Caraca, ficou escuro mesmo. Eu pensei, meu, e se eu quiser voltar pra aquele tom? Caraca, eu não consigo mais. Então, pensem. Vocês todas que são ruivas. Pensem muito bem antes de tirar o tom de vocês do cabelo. Porque agora, filha, pra chegar aqui, ó. Naquele tom é muito difícil. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu encho o Instagram de foto pra vocês. Me segue lá pra acompanhar tudo. Um beijo e até a próxima. Ai, gente. Eu sou uma youtuber meio Nutella. Porque eu esqueço sempre de pedir pra vocês se inscreverem aqui neste canal. E deixar o like. Eu já tô fazendo isso errado que é no final do vídeo. Deveria ter feito antes. Mas tudo bem. Então se inscrevem, por favor. E deixa o seu like no vídeo. Pra esse vídeo bombar. E vir mais vídeos. E tudo mais. Tchau.